Depois das reuniões em Brasília, a presidenta Dilma seguiu para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde participa daqui a pouco da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado. Por telefone, a repórter Gabriela Mendes tem as informações. A cerimônia da posse à nova diretoria da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. O industrial Heitor José Miller assume a presidência das duas entidades, que representam as 41 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis pelo emprego direto de 600 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade, que está marcada para começar daqui a pouco, às 8 da noite. De Porto Alegre, Gabriela Mendes para o NBR Notícias.